Música Oi gente, tudo bem com vocês? No último vídeo sobre fotografia eu perguntei pra vocês se vocês queriam ver ali os meus truquezinhos na hora de editar minhas fotos no Instagram e vocês disseram que sim e claro o vídeo de vocês é uma ordem e estou aqui para trazer tudinho pra vocês Então no vídeo de hoje eu compartilhei com vocês meus principais editores de fotos e eu tenho certeza que vocês vão amar chiquinhas Quer conferir? Primeiro deixa o joinha aqui pra eu ficar muito feliz e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve também pra eu ficar ainda muito feliz, tá? Agora sim, vamos lá conferir tudinho, gente! Música Então aqui nesse aplicativo eu consigo fazer mais ou menos o meu mosaico lá do Instagram como eu quero que ele fique, como eu quero combinar cada fotinho Então pra eu poder editar a foto aqui, que é basicamente aqui que eu edito eu venho nesse maisinho, seleciono a foto que eu quero E aí eu venho bem aqui pra poder editar ela Música Aqui você tem a opção de filtros, mas eu não costumo usar então eu vou direto aqui na edição, que é o que me interessa E o que eu costumo editar é o brilho se ela tá muito escura, então eu consigo clarear a foto Música A batiz, que eu consigo deixar ela um pouquinho mais rosa e esse é o tom que eu mais gosto, assim, das minhas fotos Então quanto mais colocar, mais rosa sua foto vai ficar Então é importante não pesar muito o dedo aqui pra foto não ficar muito rosa O tom de pele também é uma coisa que eu edito aí eu já não coloco ela no mais, porque ela vai ficando mais laranja Então eu coloco ela mais negativa, que ela vai ficando mais rosadinha também Música E pra finalizar a temperatura, pra ela não ficar tão amarela eu coloco ela um pouquinho pra esquerda que aí ela vai ficando um pouquinho mais azulada E o aplicativo, ele te dá várias outras opções também de edição mas essas são as quatro edições, assim, que eu edito mais E aí pra salvar, você vem aqui nos três pontinhos Música Salvar no rolo da câmera E aí você sempre salva em tamanho real pra não perder a qualidade da foto Música E se você quiser outro tipo de filtros também tem como você comprar aqui então dá pra você também tirar a foto antes de colocar e tal mas eu costumo sempre tirar com a câmera normal e aí eu coloco aqui pra poder editar Música Pra você selecionar a foto no PixArt é só clicar nesse maizinho rosa e escolher a sua foto Música Aqui ele tem também várias opções de efeitos tem como você editar os efeitos colocar borda colocar montagens dá pra você fazer montagem bordinha, texto, enfim só que o que eu mais uso aqui são esses efeitos e aí eu gosto de vir aqui em correções e aí eu sempre uso essa mancha fixa que ela vai me ajudar a tirar aquelas sujeirinhas da foto ou esconder aqueles detalhezinhos que eu não gosto então é bem simples de usar eu dou um zoom aqui ó, segurando aqui se eu clicar aqui eu consigo editar o tamanho da minha bolinha e também a quantidade se ela vai ficar mais firme ou não e aí pra poder ir tirando ó é só eu ir clicando aqui que ela já vai sumindo com essa parte Música Olha só e aí quanto mais você clicando mais branquinho ela vai ficando ou também se você tiver alguma manchinha no rosto alguma coisa dá pra você fazer com essa ferramenta então basicamente do PixArt é essa ferramenta que eu uso e aí depois que você terminou é só vir em aplicar e salvar bem aqui no cantinho eu gosto de usar bastante o Makeup Plus pra editar minhas selfies então sempre vem aqui em editor escolha a foto e aí ela vai fazer o reconhecimento do seu rosto e aqui ela tem vários temas assim que dá pra você usar e tal assim até pra brincar mas eu gosto bastante eu gosto de editar mesmo a foto sabe então aqui eu consigo editar a base olha vai ficando mais forte menos dá pra ver bem aqui no blush ó coloca mais rosadinho menos rosadinho claro que eu não vou dar chinelada né então eu coloco sempre menorzinho e também eu gosto bastante de editar a máscara de cílios eu consigo deixar os cílios bem grandes se você quiser ver se tá bem certinho você pode dar o zoom aqui ó e ver se tá bem rentezinho se tá bem certinho pra não ficar aquela coisa falsa sabe então pra editar selfie normalmente aquela selfie que você tirou assim que é dar um arzinho de selfie pra foto é bem legal usar esse aplicativo no Snapseed pra você abrir uma foto é só você clicar na tela e aí você escolhe a foto antes eu gostava de usar bastante esse aplicativo hoje em dia não muito mas ele é bem legal ele também tem opções de você ajustar a imagem ajustar a cor contraste o brilho a luz então você escolhe rolando pra baixo e pra cima e aí pra fazer a edição você vai rolando pra direita ou pra esquerda ó então você consegue fazer edições bem legais também usando esse aplicativo e aí gostaram das dicas eu espero muito 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 mesmo que vocês tenham gostado eu preparei tudo com muito carinho pra vocês e se você não me segue ainda lá no Instagram vou deixar meu arrobinho aqui embaixo AngelicaNCZ pra você me seguir lá também e deixo de vocês aqui embaixo nos comentários pra eu também acompanhar vocês tá antes de sair já deixa o joinha aqui embaixo pra eu ficar muito feliz e se ainda não é inscrito no canal se inscreve também pra eu ficar ainda mais feliz então você fica comigo tá então é isso um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau